Música Boa noite, quarta-feira 27 de novembro está começando o ESB Notícias 2ª edição. As informações de Vitória da Conquista e Região você assiste a partir de agora. Comerciantes se reúnem com a polícia em busca de solução para aumento da violência na Zona Oeste de Conquista. Congresso Nordestino de Engenharia Florestal está sendo realizado pela primeira vez no estado da Bahia. E ainda, curso ensina história do vinho e formas de degustar e combinar a bebida. Essas e outras informações a partir de agora no ESB Notícias 2ª edição. Um corpo carbonizado de homem foi encontrado nesta manhã na cidade de Itapetinga. A vítima foi identificada como Edgar Souza Oliveira, de 45 anos. Junto ao corpo do motoboy, a polícia encontrou um aparelho celular, dinheiro e uma garrafa PET vazia onde poderia estar guardado combustível. O corpo foi levado para o IML de Conquista. A crescente onda de violência na Zona Oeste de Vitória da Conquista vem preocupando autoridades e a população. Ontem, os comerciantes foram chamados para uma reunião que tinha o objetivo de buscar soluções para o problema. A reunião foi sobre a segurança no comércio na Zona Oeste da cidade. Muitos desses são comerciantes e empresários daquela localidade e as histórias são muito parecidas. Assaltos, arrombamentos. João Galdês, por exemplo, é comerciante há 20 anos e o que ele conta é semelhante ao que foi apresentado por muitos outros. Eu já fui arrombado lá na Patagônia e me levaram uma quantia boa. E aí, o que saiu disso? Teve algum resultado ou não? Não. Esse aí, infelizmente, perdi. Uma das soluções para esse clima de insegurança que vive a Zona Oeste da cidade é a implantação de um sistema de vídeo monitoramento. Essa foi a segunda reunião para a discussão da implantação do sistema. De acordo com o comando da polícia, trazer comerciantes e a população para a discussão é a melhor forma de entender o problema. Já existe na Inventorada Conquista um conselho comunitário de segurança pública e a ideia é que esse conselho seja incrementado, seja mais participativo e tenha uma parceria com a polícia militar no sentido de poder também dar esse subsídio estrutural para que a gente possa criar, implementar esse vídeo monitoramento. A implantação do serviço depende de outros fatores, além do empenho da polícia, de acordo com o capitão. Até o começo do ano que vem, a cidade contará com esse serviço que já foi implementado em outra cidade da região. Se a gente montar uma estrutura que a gente imagina, questões de dois, máximo três meses, a gente já consegue sim implementar esse vídeo monitoramento. Ou até um prazo menor. Tudo vai depender realmente da quantidade de participantes e da iniciativa de todos. E com o sistema de vídeo monitoramento somente para o ano que vem, a 70ª Companhia Independente garante que a segurança será reforçada nesse final de ano, período de intensa movimentação no comércio. O policiamento, ele sempre é incrementado nesse período porque a demanda aumenta, o policial vai ter com certeza a sua folga prejudicada, que depois a gente, a administração vai ter que ajustar. Mas, na verdade, o policiamento já está montado hoje, já está estruturado para atender essa nova demanda. Inclusive, o Natal da Cidade vai ser realizado já no lado da gente aqui da 78ª. A gente já está, toda a questão de logística, toda a questão de policiamento já está sendo organizado, planejado para que a gente atenda, não só na nossa cidade, como o comércio também, que é muito pulsante nesse período e aí a gente realmente tem que se organizar, já nos organizamos para atender essa nova demanda. E esse tempo nublado vai continuar em conquista amanhã com chuva a qualquer hora. A temperatura mínima registrada é de 17 e a máxima de 25 graus. Acompanhe a previsão para outras cidades do sudoeste. Tempo chuvoso e nublado em Belo Campo, mínima de 18 e máxima de 26 graus. A previsão é a mesma para a cidade de Cravolândia, com mínima de 20 e máxima de 31 graus. Os termômetros oscilam entre os 23 e os 31 graus em Macarani. Nebulosidade e chuva durante todo o dia. Em Santo Inês, é a mesma previsão, com mínima de 23 e máxima de 29 graus. No próximo bloco, Cinema, eis a questão, encerra a exibição de filmes para o vestibular da UESB em Conquista. Agora são 6 horas e 35 minutos e nós voltamos já. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.